Antiguário Maricuia Antiguidade, Lógico Costa Barça, número 400, Vila Paz, em São Paulo, telefone 297-094-198882-4150, eu sou Jorge Feliz, louco por antigo, mostrando para vocês uma caneta tinteiro Parker, vou mostrar aqui, olha lá, Parker tinteiro, abre aqui a pena e sistema de enchimento, está aqui pelo fundo, opa, 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 está aí, mecanismo de bomba, está aí, pensou Antiguidade, pensou Maricuia, tem mais caneta? Maricuia, parqueiro.